E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, do curso de guitarra online. Hoje eu vou responder mais uma pergunta. O que é a teoria dos três acordes? Como a gente pode usar isso daí? A teoria dos três acordes é o seguinte. A gente tem as chamadas funções tonais. Na verdade, isso aqui é uma maneira de simplificar a coisa. A gente tem a tônica, o subdominante e o dominante. Tá legal? Que é, respectivamente, o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau da escala maior. Então, por exemplo, eu tenho a escala de dó maior. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá e o si. Então, a gente elimina exatamente o segundo, o terceiro grau, o sexto e o sétimo grau. A gente vai ter exatamente a tônica, a subdominante e o dominante. Tá legal? Isso falando de nota. Agora isso daí vira acorde. Dentro do campo harmônico de dó maior, esses três graus aqui, eles são acordes maiores. Todo campo harmônico maior vai ter sempre essa sequência de acordes maiores. Primeiro grau, que é a tônica, é acorde maior. O quarto grau, que é o subdominante, é um acorde maior. E o quinto grau, que é o dominante, é um acorde maior também. Por exemplo, isso aqui é o que a gente usa pra tocar, por exemplo, a música La Bamba, né? Ou a música Twist and Shout, né? Opa! Dá uma afinada aqui. Tá legal? Ela vai seguir exatamente o que, ó? Dó, fá, sol. Dó, fá, sol. Dó, fá, sol. Twist and Shout também, né? Tô com muito delay aqui. Twist and Shout. Oh, shake it all, baby now. Shake it all, baby. Twist and Shout. Tá vendo? Dó, fá e sol. Então, muitas das músicas, por exemplo, blues mesmo, segue exatamente isso daqui, só que com acorde de sétima, né? T갑is Family, T eyesography. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá legal? Então é base pra muita coisa Então se eu memorizo os três acordes maiores De cada campo harmônico maior Eu já tenho uma base excelente pra poder tirar música de ouvido Esse material aqui tem no ebook gratuito De como tirar música de ouvido E eu também te convido a fazer parte do grupo e do WhatsApp Aqui do canal O link pra receber ou pra entrar no grupo Também tá aqui na descrição Aqui embaixo, logo abaixo do vídeo Tá legal? E conhece o curso de guitarronline.net Tenho certeza que tu não vai te arrepender Aproveite que o valor tá super em conta 12 vezes de 37 reais Tá muito barato E aproveite porque o valor vai subir Tá legal? Porque começamos o curso com apenas 12 módulos Hoje já são 43 módulos E vamos acrescentar mais novos módulos E não esqueça que tem o suporte do professor Que eu tô ali o tempo inteiro com os meus alunos Hoje mesmo no início da tarde Passei uma boa parte desse início da tarde Tirando uma dúvida sobre exatamente A questão de subdominante O subdominante fraco Enfim, surgiu aí uma dúvida E a gente passou ali A boa parte desse início da tarde Falando sobre isso É isso aí, gente Então espero que tenham gostado Desse vídeo E se quiserem saber mais coisas Vão pro curso de guitarronline.net Que eu tenho certeza que eu posso te ajudar muito mais É isso aí Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo